Nada é por acaso, nada dura para sempre, a dor não dura para sempre, nem a alegria, nem a tristeza, nem o nosso trabalho, chega um momento por um motivo ou por outro, a gente tem que parar, é o que eu digo sempre, a vida não é só a alegria do gol, a vida tem muitos impedimentos e Lucas Leiva está deixando os gramados em função de um impedimento desses, um problema cardíaco, caro Lucas Leiva, dos males o menor, ainda bem que o departamento médico do Grêmio, competente, vai um abraço aqui ao doutor Rabaldo, descobriu esta situação, já imaginasse Lucas, tu continuar jogando com o problema cardíaco, o que poderia ocorrer? Lucas, tu és um cidadão do mundo, tens uma família linda, filhos maravilhosos, estás resolvido financeiramente, és reconhecido como um ídolo por onde passasse, tem que ter calma, novas portas estão se abrindo, vão se abrir, terás mais tempo para a tua família, como disse e diz o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, o jogador de futebol morre duas vezes, a primeira quando ele deixa de jogar, deves estar chateado, gostarias de continuar jogando pelo time do teu coração, mas a vida é assim mesmo, a vida é como ela é, quero te desejar aqui, boa sorte, saúde, te cuida, vida longa, saúde e paz meu amigo, tenha certeza que tu sai de uma cena com o sentimento do dever cumprido amplamente, nota 10, 10, 10, 10.